Olá, bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de V-Ray para SketchUp. E nessa aula quero falar para você sobre as ferramentas do V-Ray. As duas primeiras aulas foram aulas mais conceituais para entender aí um pouquinho sobre como funciona o V-Ray, o processo de renderização. E nessa aula aqui já vamos utilizar aí o próprio programa, o SketchUp e o V-Ray. Eu abri aqui uma cena que eu criei, uma cena de estúdio, onde eu tenho aqui um fundo infinito e dois retângulos de luz. Eu vou utilizar essa cena aqui só para fazer alguns pequenos testes, para você entender aí como é que funciona o V-Ray com alguma imagem já renderizando. Tenho três barras de ferramentas, onde eu tenho a primeira o Asset Editor, os botões de render, o Frame Buffer, que é a janela de renderização. E a segunda barra de ferramentas é onde eu tenho geometrias, né? Por exemplo, os Proxies, o Fur e o plano infinito são objetos, geometrias próprias do V-Ray. E a terceira barra de ferramentas é onde eu tenho a minha iluminação. Planos de luz, luz e esfera, spots de luz, Dome Light, os ISs, Omni Light. Isso tudo a gente vai conversar mais para frente num outro módulo, tá? Aqui, por exemplo, os planos de luz que eu coloquei aqui na minha cena. Então, é o seguinte, vou voltar aqui e vou abrir o Asset Editor, que o Asset Editor é uma das principais ferramentas que a gente usa aqui no V-Ray, que é para fazer as configurações de todos os objetos inseridos aí, tá? Então, eu vou fechar aqui primeiro, eu vou encaixar essas barras de ferramentas aqui em cima, vou deixá-las aqui fixas e vou utilizar a partir daqui mesmo, tá? Então, eu vou clicar lá no Asset Editor e o Asset Editor tem esse formato, onde eu primeiro uso os materiais, configurações de materiais. E não só nos materiais, mas em todos os outros, eu tenho aqui uma seta para a direita, onde eu vou clicar e abrir um pouco mais as configurações do V-Ray. Todos os materiais aplicados aí na minha cena estão aqui, você percebe que tem aí uma ligação direta com os materiais utilizados aqui no SketchUp, tá? Todo material que está aqui no SketchUp, ele aparece aqui na minha lista de materiais do V-Ray, tá bom? Eu tenho a iluminação, que eu tenho aqui o Sunlight, que é a luz do sol, que agora, nesse momento, ela está funcionando, mas eu vou deixar ela desligada, tá? Porque eu estou trabalhando aqui com uma cena de estúdio e os planos de luz, o plano da direita e da esquerda, que já estão ligados e funcionando, que são esses dois planos aqui, tá? Então, eu desliguei a minha luz do sol e deixei somente os planos ligados. Não tenho nenhuma geometria e tenho aqui o Settings, que são as configurações do V-Ray, tá? Aqui eu tenho também o botão de renderização, que é para clicar para executar aí o render, abrir a janela de renderização e começar, de fato, o render, tá? Vou clicar aqui no Stop, vou parar um pouco. E a janela, caso eu feche aquela janela, que é o Frame Buffer, eu posso ligar e abrir novamente aqui o Frame Buffer, tá bom? Então, eu vou fazer uma rápida amostra aqui dessas configurações, depois eu tenho aulas específicas, módulos específicos para trabalhar materiais, iluminação e as geometrias. A gente primeiro precisa conversar aqui sobre as configurações, os cálculos de renderização, ok? Então, vamos lá. O primeiro deles é o Renderer, onde eu posso selecionar aqui a qualidade da minha imagem, tá? Vou abrir aqui, ó, o Global Illumination, que a gente já viu, né? Lembra do BruteForce e Radiance Map, que a gente falou lá na aula anterior, tá? Estão todos aqui, aqueles cálculos de iluminação global. E o Raytrace, que é totalmente ligado aí com a qualidade da minha imagem, tá? Onde eu tenho lá o Noise Limit, que são redutores de noises, de ruídos aí das imagens. Então, conforme você vai mexendo aqui, trabalhando aqui, eu vou conversando com você, a gente consegue aí configurar melhor a nossa imagem. Então, aqui são os motores, né? Eu posso utilizar a CPU, que é o nosso processador, processador do computador, ou GPU, que é a minha placa de vídeo, tá? Então, se você tem aí uma boa placa de vídeo, você consegue fazer a renderização através da placa de vídeo, utilizando aqui o modo interativo. Aqui, quando você utiliza o modo interativo, você mexe a cena, rotaciona a cena, ou então coloca qualquer tipo de informação de reflexo ou de materiais, ele vai atualizando pra você aqui, já no frame buffer, tá? O modo interativo é legal pra você fazer um teste aí, né? No seu render. Porém, o modo interativo, utilizando aqui a placa de vídeo, vem crescendo cada vez mais. A tendência é que tenha aí cada vez placas de vídeos melhores, pra poder fazer a renderização direto na placa de vídeo, sem utilizar o seu processador, tá bom? Vou desligar aqui, vou deixar o GPU, vou desligar o interativo, e vou falar um pouquinho do modo progressive. O modo progressive, quando você pede pra fazer a renderização, ele fica lá renderizando a imagem por um tempo que você determinou aqui, eu coloquei como 5 minutos, então ele vai ficar renderizando essa imagem, tá? Até ela ficar com uma qualidade boa, então ele vai fazendo aí, ó, uma renderização progressiva, diferente da renderização padrão, vou desligar aqui o progressive, fazer a renderização padrão, tá? A renderização padrão, talvez você já tenha visto a CPU trabalhando com aqueles quadradinhos que ficam passando aqui na tela, essa aqui, né, essa aqui é a renderização padrão do V-Ray, também eu tô utilizando aí pra essa renderização a CPU, o processador, tá? Então, isso daqui, se você não tem aí uma boa placa de vídeo, você tem apenas o seu processador, não tem uma placa de vídeo muito boa, por exemplo, você consegue de qualquer forma trabalhar, você consegue de qualquer forma renderizar o seu projeto, tá? Pode demorar um pouco mais, mas é possível você ter bons resultados, tá bom? Aqui, ainda falando do renderer, eu tenho aqui a qualidade, né, eu consigo deixar aqui do draft, low, medium, high e o very high, consigo deixar aqui com muita qualidade, você percebe que ele mexe aqui na qualidade do raytrace e do global illumination, então, conforme você precisa de qualidade, você consegue fazer aqui algumas configurações. É claro que você pode também colocar aqui configurações manuais, né, então, por exemplo, o meu noise limit, se eu preciso de mais qualidade, eu vou diminuir o valor do noise limit, tá? Eu vou explicar isso aqui mais a fundo, né, em outra aula, um pouco mais pra frente. Então, outra configuração importante aqui é a configuração de câmera, que você consegue controlar aqui a exposição da luz, tá? Também consigo aqui do lado, onde está escrito câmera, tem um controle, um ajuste, né, onde eu posso trabalhar aqui sensibilidade do filme, isso daqui é um pouco mais parecido com a fotografia, né, precisa entender um pouquinho como é que funciona cada aspecto desse, o f-number e o shutter speed, que é a velocidade aí do obturador, tá? Ainda o balanço de brancos, posso fazer também esse controle. Então, a câmera vai funcionar aqui como se fosse uma máquina fotográfica pra você capturar cenas do seu modelo, tá? Tem aqui o depth of field, que é pra você criar uma imagem com desfoque de fundo, tá? Então, você consegue um foco, uma distância focal no seu objeto e o que está pra trás do objeto fica com desfoque. Isso dá pra fazer aqui através do depth of field ou então de um canal z-depth que está ali mais pra frente, que eu vou falar no render elements, tá? Effects tem aqui vinheta, por exemplo, se você aumentar, você consegue aquela borda em volta da imagem, aquela borda mais escura, né, geralmente em fotografia você percebe isso, tá? Dá pra fazer aqui ou dá pra fazer também na pós-produção. Vertical tilt, você consegue deixar as linhas verticais do seu projeto na vertical. Ele vai tentar corrigir as linhas que estão inclinadas, deixando na vertical. Mas isso eu prefiro trabalhar diretamente no enquadramento aqui no sketchup, né? Você deixar aqui na vertical e controlar aqui no câmera perspectiva de dois pontos. Então, eu estou garantindo aqui que todas as linhas verticais estarão na vertical. Eu prefiro trabalhar assim do que ficar fazendo aqui ajustes no próprio Vray, tá bom? Outro aspecto importante aqui é o render output, onde eu controlo aqui o tamanho de saída, né, a imagem, o tamanho de imagem, altura e largura. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui uma imagem de 1.366, que é o tamanho do meu monitor, e automaticamente ele vai fazer aqui por 814. E uma imagem do tamanho da minha tela, tá? Se você quiser uma imagem menor, você vai diminuir aqui, 800, por exemplo, ele vai atualizar, fazer de forma proporcional. Isso porque o aspect rate, ou que é o tamanho, a proporção na minha tela, está como o matte viewport. O matte viewport, ele vai pegar toda essa área que o sketchup está utilizando. Se você colocar widescreen, ele vai diminuir um pouquinho aqui, ó, as bordas, em cima e embaixo, tá? E ele aparece, ele mostra pra você, porque tá ligado aqui, ó, o safe frame. Então, vou desligar, ele vai desaparecer ali a borda pra mim, tá? Então, vou deixar ligado aqui o safe frame, que é pra você entender o que eu tô fazendo. Então, vou colocar aqui o picture 4x3, a proporção 4x3. Percebe que ele aumentou aqui, ó, a borda no sketchup. Então, significa que o que estiver dentro dessa borda não vai aparecer, tá? Por exemplo, as esferas não apareceriam aqui nessa cena, apenas a cadeira. Tudo bem? Então, eu posso, quando eu estiver renderizando, ligar aqui o save image pra eu salvar as imagens que eu estiver renderizando automaticamente. Assim, quando o frame, a renderização terminar, eu não preciso ir lá e clicar no save. Ele automaticamente vai salvar as imagens e eu vou dar um caminho pra ele aqui, tá bom? Animações, quando você estiver fazendo as animações no seu V-Ray, caso deseje fazer animação no V-Ray, você pode utilizar o motion blur também, que é aquele desfoque de movimento, tá? Aqui na animação, vou deixar desligado. E o environment. Environment é aquele background, é o fundo, tá? Essa minha imagem tá um pouco azulada, por exemplo, porque eu tô com o background ligado. O background tem aqui, ó, nessa caixinha quadriculada, vou clicar aqui, e tem o sky, então o sunlight, que é o meu sol, está funcionando no background. Ele tá, o background está iluminando também a minha imagem, tá? Então, isso é muito legal porque depende do horário que você tá usando lá no SketchUp. Se você tá usando uma iluminação mais do meio do dia, aqui, ó, 13h30, ou se você tá usando uma iluminação mais no final do dia, ela vai ficar um pouco mais amarelada, tá? Então, isso vai depender aí muito do que você tá usando, do horário que você tá usando no SketchUp, ok? É claro que aqui o sol tá desligado, então não vai aparecer muito também. Eu não vou ligar o sol agora, eu tô trabalhando com formato aqui de estúdio, então eu vou desligar aqui o background também, vou deixar ele desligado, tá? E também posso utilizar aqui no Environment Overrides, eu posso usar mapeamentos, eu posso usar imagens HDRI, por exemplo, pra fazer a iluminação dessa imagem. Isso vai acontecer mais pra frente, eu vou usar aí alguma outra iluminação usando HDRIs, tá? Que eu vou contar depois, eu não vou gastar tempo falando disso agora. O material Override eu uso também quando eu quero fazer testes de iluminação, então se eu quiser fazer um teste, vamos deixar aqui mais bem posicionado, quero fazer um teste de luz apenas, ele não vai colocar os materiais, tá? A iluminação ele vai colocar assim, ele não vai colocar os materiais aqui na minha cena. Então isso é legal porque eu posso trabalhar só a iluminação, né? Como tá ficando o meu render, tá bom? Então vamos voltar aqui. Eu utilizei uma cor, que é essa cor padrão, tá? Não fico mexendo nessa cor não. E também tenho aqui o Swarm, caso eu queira fazer alguma renderização, utilizando computadores através da rede, tá? Então se eu tiver outros computadores em rede, ele pode contribuir aí pra mim na minha renderização. Bom, outras configurações é o Ray Tracing, que a gente já conversou, né? Que conforme eu diminuo aqui o valor, eu tenho mais qualidade da minha imagem. E o MinSubdivis, ele vai utilizar aqui uma amostra por pixel, tá? Quando eu estiver renderizando, ele vai colocar... Vai depender muito da complexidade do meu material, do meu objeto, tá? Se eu tenho muitos detalhes, eu vou precisar aumentar esse valor o MaxSubdivisor. Aqui ele vai usar 12 amostras pra cada pixel, tá? Esse valor, na verdade, ele é multiplicado ao quadrado. Então se eu colocar aqui 2, ele vai usar 2 vezes 2, 4, tá? Ele vai estar usando aqui 4 amostras, na verdade. Enquanto aqui vai estar utilizando 1 amostra por pixel. E o Global Illumination. Global Illumination, a gente estava usando aí o Bloodforce logo no começo. Eu coloquei aqui no Radiance Map, que é o que eu utilizo, porque ele renderiza de forma adaptativa, tá? Então eu acho bem interessante. Ele renderiza muito rápido. E o BruteForce, a gente tem uma dificuldade pra render interno, onde tem muito objeto, muito reflexo, tá? Mas ele, pra áreas externas, pra ambientes externos, ele funciona muito bem. E aí, o Radiance Map, tanto quanto o Light Cache, são os controladores aí dos raios primários, dos raios secundários, dos rebatimentos de luz, tá? Então, só pra exemplificar aqui, ó. Conforme eu diminuo aí a qualidade da imagem, ele também mexe no Radiance Map, ele também mexe nas configurações do Light Cache, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar um pouquinho melhor depois, em outras aulas que a gente estiver trabalhando aí já, configurando a nossa iluminação. Eu tenho o Caustic também. Caustic é aquele efeito que você observa quando eu tenho materiais transparentes na piscina, né? Dentro da piscina, aquela luz que fica dentro da piscina, ou então, quando uma luz atravessa por um vidro, ele forma uma iluminação passando pelo vidro, uma projeção em cima da superfície, que dá um certo brilho. Então, isso é muito legal quando você trabalha com vidros e com água, tá? Eu não vou usar Caustics aqui nesse momento. A gente vai utilizar mais pra frente na hora de renderizar aí uma piscina. E o Volumetric Environment, onde eu vou trabalhar o Arial Perspective. O Arial Perspective é aquela névoa, uma neblina que fica no SketchUp, quando você, se você não teve oportunidade de usar, você pode procurar lá em janela bandeja padrão, névoa, tá? A névoa, quando você liga a névoa, ele fica aquela neblina lá na cena, tá? Que você pode controlar aqui o quanto você quer que ela apareça ou não, tá? Isso aqui a gente conta aí no curso de SketchUp, e é possível executar isso aqui no V-Ray também, tá? Ele tá totalmente ligado com essa névoa aqui do SketchUp. Então, se você controla tanto no SketchUp quanto no V-Ray, eles estão interligados. E o Render Elements? O Render Elements, eu posso colocar aqui vários canais, por exemplo, o canal de Background, que é pra fazer um Cell, né? Isso tudo pra trabalhar aí na pós-produção de imagens. Também posso ligar o Denoiser, que o Denoiser, ele permite que eu retire ruídos da minha imagem. Porém, ele perde um pouco de detalhe. Precisa usar com cautela, com cuidado, né? Porque se você usar ele muito forte, você vai tirar um pouco de qualidade da imagem. Então, vou deixar ele desligado no momento. E aqui no Switches, eu vou trabalhar aqui com geometrias. Se você desligar o Displacement, Displacement são volumes criados através de mapeamentos. Então, as texturas podem ter um relevo, tá? Essas texturas com relevo, elas acabam pesando na sua renderização. Então, caso você vai fazer um teste, por exemplo, você pode desligar o Displacement, e ele faz toda a renderização sem mostrar o Displacement. Mas é um elemento importante pra renderização, porque ele dá muito mais realidade no render do que aquele tijolo chapado, por exemplo, que você não percebe a volumetria. E aí, as luzes também, o Lights. Caso você desligue o Lights, ele não vai gerar nenhuma luz, tá? Todas as luzes, elas serão desligadas. O Hidden Lights, caso você tenha uma luz oculta, né? Você foi lá naquele retângulo de luz, por exemplo, e fez um ocultar. Se você deixar desligado aqui, ele não vai renderizar. Então, se você deixa ligado, ele faz toda a renderização, tá? O Shadows, o Shadows, ele vai gerar sombras. Então, todo objeto, se a gente ligar aqui o nosso Frame Buffer, você percebe que ele tem Shadows, ele tem sombras, através daquele ponto de luz que foi projetado. Então, se você desligar aqui, ele não vai projetar nenhum tipo de sombra, tá? Então, eu gosto de deixar eles ligados, mesmo o Hidden Lights, porque tem algumas situações que eu escondo o plano de luz. Geralmente, acontece isso quando eu faço o ambiente interno. Eu descondo com o ocultar, o plano de luz, e aí eu preciso que aquele plano de luz faça uma renderização, apareça na renderização. Então, eu deixo ele aí ligado, tá bom? Então, essa foi uma prévia aí, do que são as configurações do V-Ray, tá? A gente vai trabalhando aí com mais calma durante os exercícios. E eu vou deixar aqui o Sol está desligado, o Environment também. Vou deixar o material Override desligado, assim ele vai renderizar aqui já com a iluminação, tá bom? Então, eu vou deixar ele fazendo uma renderização aí com média qualidade. Vou deixar aqui o Max Subdivis com 4, que é para diminuir um pouquinho o tempo de render. E vamos lá ver o resultado. E aí, nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais!